Em 2012, quase 26 mil processos sobre corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa tramitaram na Justiça brasileira. Os dados fazem parte do levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe na reportagem de Gisele Mourão. Depois de 14 anos, o novo texto que torna a lei de combate à lavagem de dinheiro mais rigorosa foi publicado no Diário Oficial. A nova legislação prevê que qualquer crime ou contravenção penal, como promoção do jogo do bicho e outros jogos de azar, pode ser considerado crime antecedente à lavagem de dinheiro. A grande mudança da lei de lavagem de dinheiro aconteceu no ano passado, que ela passou a excluir o rol taxativo de crimes. Então, quer dizer, antes dessa alteração, existia um rol taxativo de crimes os quais eram considerados antecedentes para a prática de lavagem. crimes de organização criminosa, tráfico, enfim, etc. Hoje em dia, qualquer delito do qual possa provir dinheiro ou vantagem econômica é um crime antecedente para a lavagem de dinheiro, desde a mais simples sonegação fiscal até a mais esdrúxula venda de entorpecente. Na antiga lei, apenas um grupo de crimes considerados graves, como, por exemplo, tráfico de drogas, terrorismo e sequestro, era passível de gerar denúncia por lavagem. Os critérios de fixação da pena pelo juiz continuam sendo os mesmos. Ele tem que examinar as circunstâncias do artigo 59, que é a culpabilidade, a personalidade, o comportamento, enfim. Caso a caso, ele vai olhar se há participação de maior ou menor importância para eventualmente até poder aplicar uma causa de diminuição da pena. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça faz levantamento sobre crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Os dados foram coletados juntamente com os tribunais durante o período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011. O propósito era identificar como o judiciário brasileiro vem enfrentando as ações de improbidade administrativa e essas ações em que se imputa crimes contra a administração pública. Nós temos hoje, identificado já pelas informações de levantamento estatístico dos tribunais, de que um número muito grande de ações estão propostas, estão tramitando no Poder Judiciário, um número relativamente grande. Entretanto, temos números preocupantes no que diz respeito ao número de condenações, o número de julgamentos e o número de casos que operou-se a prescrição. Nós temos um número elevado de processos que foram atingidos com a perda da pretensão punitiva do Estado. A prescrição, por falta de um julgamento no prazo razoável, que se é constitucionalmente exigido, deu causa à não observância desse dispositivo, a perda da pretensão punitiva do Estado. Segundo o estudo, apenas a Justiça Federal recebeu em 2012 o total de quase 350 denúncias contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e 581 procedimentos judiciais sob improbidade administrativa. 141 julgamentos de acusados de corrupção e lavagem de dinheiro foram julgados e 465 relativos à improbidade. 25 réus foram condenados definitivamente. No fim do ano passado, havia mais de 7 mil procedimentos em tramitação na Justiça Federal. Em fevereiro deste ano, a Secretaria-Geral do CNJ solicitou aos tribunais os dados relacionados a esses crimes. De acordo com o documento, um dos objetivos da pesquisa é responder às indagações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que avaliou de forma desfavorável as ações do Brasil contra o combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e à improbidade administrativa. O GAF é um organismo internacional que reúne países com o propósito de fortalecer os mecanismos globais de prevenção e repreensão do crime da lavagem de dinheiro. A pesquisa também pretende auxiliar a Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro na implantação de mecanismos de levantamento de dados e estatísticas dos órgãos engajados no combate a esses delitos. Ele vem a somar com essa estratégia de combate à corrupção, o propósito é esse. O propósito em favor das ações do Ministério Público em combate à corrupção e eu acho que é a grande reivindicação da sociedade brasileira. Eu acredito, sinceramente, que se nós fizéssemos uma indagação, uma enquete, uma pergunta ao povo brasileiro o que ele espera do Poder Judiciário, eu tenho certeza que ele responderia que espera que o Poder Judiciário acabe com o sentimento de impunidade que hoje o povo brasileiro percebe.